É a segunda vez que a operação é realizada com a atuação conjunta de todas as corporações militares estaduais do país. São mais de 100 mil homens e mulheres das polícias militares e dos corpos de bombeiros dos estados, atuando de forma coordenada em todo o país durante 24 horas. Além das atividades cotidianas, eles vão desenvolver ações pontuais, de acordo com o planejamento local de cada instituição. Mais de 100 mil homens para um trabalho de 24 horas de intensificação de policiamento, repressão aos crimes, prevenção e repressão aos crimes, prisão de criminosos, recuperação de bens surtados, roubados, prisão de foragidos, salvamento, atendimento e socorro dos bombeiros. Na primeira edição da Operação Tiradentes, no ano passado, o efetivo foi de quase 100 mil militares e o resultado? 43 mil ocorrências atendidas, 375 mil abordagens, 2.500 pessoas detidas, mais de 400 armas e 10 toneladas de drogas apreendidas em todo o país. Esse mutirão representa uma grande oportunidade de integração entre todas as polícias no plano nacional. E essa integração, evidentemente, que deixa lições, deixa experiência para outras operações feitas a nível regional e coordenadas entre as diversas polícias. No lançamento da operação, o ministro Jungmann também disse que o governo vai anunciar o direcionamento de mais recursos para a segurança pública do país e afirmou que está em estudo a criação de um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e de uma escola de formação na área de segurança pública, entre outras medidas. Já na próxima semana, nós devemos ter medidas provisórias assinadas pelo senhor presidente da República que vão nos trazer recursos novos para a segurança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, pelo menos, recursos permanentemente alocados nos futuros orçamentos gerais da União para a segurança pública. Nós estaremos também, nos próximos dias, tendo uma proposta para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança pública, exemplo do que tem na área da saúde com o INEP. Nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação a proposta de uma escola nacional de segurança pública e inteligência. Obrigado. 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 Obrigado.